Hoje eu vou deixar você dirigir o Corvette, Jack. Jack na boleia. Ah, virou na patinha do canal. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa, porém não tô tão de boa quanto meu cachorro. Meu cachorro tá de boa hoje. Por quê, né, Jackzinho? Por que você tá tão de boa? Hoje eu vou deixar você dirigir o Corvette, Jack. Primeiro de tudo, eu vou te levar pra passear. Né? Você quer ir passear? Vamos? Vamos passear? Vamos passear ou não? Vamos ou não? Vamos? Vamos? Por que você já tá indo na porta do carro? Hã? Tá bom então, né? Então pode entrar. Entra aí. Entra, Jack. Isso. Já se comporta aí. Porque o ônibus vai levar você pra passear. E você vai dirigir o Corvette. Não, não tá entendendo nada, né? Esse daqui é meu cachorro, tá ligado? Ele é um youtuber de sucesso aqui na internet. E hoje eu vou levar ele pra passear e eu vou deixar ele dirigir o Corvette, mano. Vocês não tão acreditando nisso, né? Nem eu, tá ligado? Eu tô ficando louco da cabeça de verdade mesmo. Então eu falei, vou deixar o Jack dirigir o meu Corvette. Afinal, o Jack tá junto comigo nessa batalha, né? Ele tá aqui sempre comigo gravando vídeo. Então, nada mais que justo do que deixar ele dar uma voltinha. Vamos lá fechar aqui, Jack, pra eu me ligar o carro. Olha o bichão, tá aqui, gente. No jeito, mano. Esperando nós pra dar um rolê, tá ligado? E o Jack vai tocar o negócio, tá ligado? Já liga, dá aquela esquentada. Né? Ó. Eu tiro uma pira, mano. Na luz de freio desse carro. Ó, luz de freio bonita. Cê é louco, tio. Calma aí, Jack. Calma aí, que já cê vai dirigir. Mas primeiro, a gente vai sair daqui de casa, tá ligado? A gente vai sair daqui antes, né? Ó, eu vou levar o Eduardo junto comigo pra ele me ajudar. Esse cachorro é... Tem sorte, hein, meu? Primeiro de tudo, vai ser ele que vai dirigir. Vai dirigir o corvetão. Tem moral mesmo, hein? O Jack vai dirigir o corvetão. Já tá do jeito, Jack. Já tá ali. Ó, Jack. O que cê tá fazendo aí atrás, cachorro? Mano, do céu. Ele é muito atentado. Vou sair daqui, rapaziada? Tchazam. Vamos entrar aqui. Nossa senhora. Entrei, Eduardo, pra levar o Jack pra passear e dar um rolê de corvete, né, Jack? Hoje cê vai tocar o corvete, Jack. Ô, Jack. Certo, tudo. Tanto invejoso, o pé da vida aí que a gente comprou esse carro, querendo andar, querendo só ver o pneu cantar no meio da rua, e cê vai ter o privilégio de dirigir. O invejoso fala mal quando cê tá andando de corvete, né, Jack? Fala aí. O choro é livre, né? É. Meu cachorro é zica, rapaziada. Os haters chegam e choram com o Jack, né? Porque o Jack tem mais seguidor que os caras, tá ligado? Nem o xinga, fala mal de nós. Mas nunca vai superar, porque até meu cachorro é mais foda que essas pessoas, tá ligado? Então, o choro é livre. Tem gente que vai bater o carro, mas isso aqui vai continuar chorando enquanto eu vou estar aqui, andando de corveteão e o Jack também. Tá ligado, Eduardo? É. Já vou ligar aqui meus kits de GoPro, que invejoso nenhum tem um kit desse também. 80 câmeras dentro do carro, cê tem invejoso? Cê não tem, rapaz. Cê faz um vídeo bonito, às vezes cê não faz também. Falar mal é fácil, difícil é ser nóis. Não é verdade, Jack? Ó, já tá no jeito. É, cachorro. Isso aqui nasceu pra ele, velho. Nasceu? Nasceu, pronto. Nasceu do filho bebete. Já tamo a caminho. Ó, o Jack arrumou um lugarzinho aqui atrás, aqui, rapaziada. Pra ele ficar, ó. Ali, filma ali no espação que ele tá ali, ó. Aí, Jack. Aí sim, hein? Aí sim, cachorro. Mano, já tô chegando ali, né? Vai gravar o steak do carro, tá ligado? Quero mostrar aqui pra vocês também a questão do teto, né? Muita gente perguntou aí como que abria o teto conversível desse carro. E... Vou parar ali. Vou mostrar pra vocês. Coloquei aqui o teto, mano, porque tá muito calor. Tá derretendo tudo aqui no Londrina, tá ligado? E por causa disso, eu coloquei o teto aqui. Mas daí eu vou mostrar pra vocês. Ih, nosso cachorro aqui vai andar de Corvette. Vai dirigir. Vai, vou colocar ele aqui. Ele vai tocar o negócio. Você fica vendo, mano. Você não vai dirigir. Bom, rapaziada. Chegamos aqui. Mano, muita gente pergunta sobre o teto, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês. Pra tirar o teto desse carro, ó. Você tem que apertar esse botão aqui. Ah, assustou, né, cachorro? Tem que apertar esse botão. Puxar aqui. Tá ligado? É, não tem botãozinho, não. Tem botãozinho é coisa de rico. Isso aqui é raiz, tá ligado? Ó, aí. Aí você... Bah! Tem que ser bravo. Tem que fazer academia. Aguentar levantar o teto também. Você tá achando que... O negócio aqui é raiz. Ó. Aí aperta aqui o botãozinho que tá ali, ó. E abre tudo. E aí, rapaziada, você vê aqui, ó. Pega aqui o teto. Na mão mesmo. É raiz. Estou falando que é raiz. Pega o teto na mão. Eita, pega. Segura. Aí vem aqui, ó. Encaixa o trem. Encaixa ele aqui, assim, ó. Aí, ó. Pensou se tá no meio da rua e começa a chover? Errou, hein? Mas o negócio é top. Os invejou já vai falar assim, o carro é uma bosta. O teto tem que sair na mão. Jack, tá pronto? Você tá pronto, cachorro? Tá pronto? Ele tá com calor, coitado. Ele deve tá com calor, né, mano? Tá com calor? Tá com calor. E essa ramela no olho? Ai, Jesus amado. Você não achou que você ia sozinho no banco do motorista, né, Jack? Não achou que você ia sozinho, né? Sobe aqui, ó. Aí, você vai andar. Vamos? Bora. Aqui você vai dirigir, Jack. Jack na boleia. Aqui, Jack. Deixa eu virar aqui pra você. Ah, virou na patinha. Ele tá mesmo. Não. Esse cachorro. Esse cachorro eu vou te contar. Vai lá. Vai lá. Vai, Jack. Segura o volante. Boleia, Jack. Você pode soltar o carro, o movimento. Segura. Olha, cachorro. Vai pra frente lá. Olha, pra frente. Não pode perder a direção, não, Jack. Não pode. Segura, Jack. Segura o volante, cachorro. Aê, meu cachorro dirigindo correnteiro, hein? Vai, Jack. Vai, vai. Chama na reduzidinha aqui, ó. Vai. Mais uma, mais uma. Ó, Jack, rapaziada. Olha, pisadinha, Jack. Pisadinha. Uou. Uou. Ah. E aí, Jack? Tocando o negócio mesmo, hein? O cachorro tá aquele negócio pra fora aqui, tá no calor. Vai, ó. Segura. Tem que bater o balão aqui, Jack. É. Aê, Jack. Se esterce, se esterce. Se esterce, se esterce. Tem que esterçar. Vamos virar, Jack? Vamos? Vira pra cá, ó. Pra cá. Vamos virar aqui, ó. Ó. Aê, ó. Ó, ó. Ó, ó. Uh. Aí sim, mano. Aí sim, gostou? Acho que ele gostou, hein, rapaziada. Vamos encostar aqui um pouquinho. Costar aqui. Vai, Jack. Vai lá pra trás. Aí. Aê. Dirigiu o negócio, hein, Jack? Não é que dirigiu mesmo, mano? Jack tá ali, ó. Bem presinha. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do carro, tá ligado? Mas não sei se ficou legal. Essa telinha aqui, tá ligado? Mostrando pelo cima. Acho que ficou bem legal, tá ligado? E... Jack, Jack. Segura, Jack. Acho que a gente aqui só, a gente deve vocês... Deu o quanto a gíria ali mesmo. Vocês vão gostar, tá ligado? Gostoso dar uma aceleradinha, né, mano? É. Aceleradinha aqui é muito demais, rapaziada. É muito complicado. Tá aqui, vamos seguir. Aí, ó. Mais, 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 ó. Vai, e aí, Jack? Você não acelerau desse jeito, né, Jack? Não deu nenhuma esticadinha, né, Jack? Você não ficou com vontade? Você não ficou com vontade, Jack? Olha a cara disso. Olha o sossego. Olha o sossego. Olha o sossego, né, ó. Lembrando, gente, que ele tem, tipo, dá pra mudar os painéis dele, sabe? Que nem aqui, ó. É bem aqui, ó. Mudei aqui. Colocar aqui nesse outro aqui, ó. Modo Trek, ó. Olha que legal que fica, ó. Olha que legal. Aí aparece a marcha ali no canto. Terceira, quarta, quinta, sexta. Não vai sexta? Quarta, terceira, segunda, primeirinha. Nossa, 50 por hora, reduz primeiro numa boa. E aí, Jack? Ó, isso é massa, hein? Vamos mudar aqui o tema. Vou colocar aqui agora esse touring. Touring é bem legal, esse tourinho. Esse modo touring aqui, rapaziada, ó. Fica ali, ó, o velocímetro ali no meio. E ali, ó, sobe o giro, tá ligado? Ó, o giro subiu. Conseguiu o giro, ó. Caramba, mano. Bravo, hein, Jack? É, cachorro. Corvetteira, ó. Fica reduzida ali, o giro vai lá em cima. Fica massa, mas ficou bonita, hein? Pelo rouco, hein? E aí, Jack? Conseguiu o piloto aí, ó. Pilotou o curvetão. Quem sabe, Jack, você não vai pilotar a XJ desses daqui uns tempos, hein? Eu tenho as moral, hein, Jack? Colocar o selo toque da XJ tona, pensou? Bom, fazer o seguinte, mano. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Agora eu vou pra outro. Vamos, se fosse antes, era pra cá, vai. Agora é pra cá. É, vamos, vamos. Segura, cachorro. Ele tá de boa ali, isso, infeliz, velho. Tá, tá sentado. Tá? Tá suave na nave, mano. Corvetteira, mano. Tô muito feliz com esse carro. Sério, tô muito feliz. Tô muito, tipo assim, agradecido a Deus por essa conquista. Agradecido a vocês também. Por nunca desistir do meu canal, né? Mais que a gente, às vezes, só com vídeo bosta aí, né? Continua aí com nós, mano. Vocês é demais, mano. Vocês é hard, tá ligado? Tô muito feliz mesmo, tá ligado? E muita coisa em 2020 vai vir com força. Nos últimos dias não tem saído dois vídeos por dia. Por conta dessa final de ano, tá ligado? Mano, a cidade tá tudo fechado, tá ligado? Tudo fechado. Não dá pra fazer muita coisa. Muita gente viajando. Teve mudança. E mudança de casa. Pra mudar de casa mais de 15 dias, mano. Com a cabeça cheia, tá ligado? Comprando o carro, porque o carro saiu essa semana, mas eu tava correndo atrás e já tinha, tipo, mais de um mês. Quase dois meses. Dois meses por aí que eu tava correndo atrás do carro. E até que eu aguentei bastante ainda, tá ligado? Só que agora, em janeiro, volta tudo normal. Acho que eu vou desembopear. Dia primeiro mesmo já vai ter dois vídeos por dia. No dia dois também. Dia três. E pau na maca, moleque. Que dois mil e vinte, se Deus quiser, a gente vai bater pelo menos quinze milhão de inscritos. Pelo menos. Bom, vamos meter marcha aqui. Tem muita coisa pela frente pra fazer. Pegar minha casa. Jack Exorts. Suave aí. Pilotou, né, Jack? Tudo certo. Conseguiu. Dirigiu o Corvetão. Mano, esse vídeo perece muito lá. Aqui eu vou te falar, né? Não é todo dia que você vê um cachorro desse de um carro desse, não, tá ligado? Não é todo dia. Isso é coisa rara. Então merece muito o like de vocês. Quero a opinião de vocês. O que vocês acham. Deixem ideias de vídeos que dá pra gente trazer aqui no canal. Que eu vou estar de olho em tudo. Vou estar dando uma atenção. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Fica ligadão aqui no canal. Porque tem muito vídeo top por vir. Eu vou viajar. E eu vou viajar de Corvette, moleque. Vai vir uns vídeos top. Então fica ligadão. Por hoje é só. Vamos nessa. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.